Olho do Big, cara. Olho do Big Blood. Aí, ó. É aquela vida, né? Rapaz, não é bugueiro, não, velho. É paisagem, velho. É uma cara que não curte as paradas assim. Pô, a cidade grande é outra história, né? Carro pra lá, carro pra cá. Bala perdida pra lá, bala traçante pra cá. A cidade, o subúrbio, a favela, a zona sul, a fraia. É. Mas é outro ritmo, né? Aqui a gente, de repente, pô, contempla a natureza de outra forma. É isso. Carriol cair numa praia desse que fica doido, né? As pessoas que nunca vêm em um lugar desse aí, né? Barra velha. Barra velha. Barra velha. Altão. Conta a baleia. Isso mesmo. Esse dinheiro na porcô foi no peixe aí também, aqui, ó. Foi, velho? Uma bichona bonitona aí, ó. É, né? Lá na porta de pescadinha, né? Vou te falar. Meu tio pescava ali no quitongo, ele falou que na lua nova, quando a água ficava maré, ficava clarinha. Matias. É. Ele demove, mas ele quebrava a demove ainda. Um borrobalozinho bacana. Borrobalo e xarel, os mataram no fundo da sua avó ali mesmo. Rapaz, o bicho é... Só bichão. É. Tipo espírito de caçador mesmo. Boneco, a raia arrastou ele, velho, com o pai dele aí, ó. Canoa, pô, boneco? Pra raia? Pra raia ou xarel. Xarel, parece. Arrastou, tá? Caravão da porra. Tô levando assim, ó. É mesmo? Com a canoa. Nada. Não é chora de pescador não, né? Não. Olha ele aí, rapaz, viu? Pra contar a história aí. Eita de um grão. Olha ele aí. É. É. Boca do baguinho. E esse outro lado de ponta de areia, isso aqui é o paraíso mesmo em terra. Cê vê, né? Isso aqui é o outro lado de punha de areia. Outro lado da ilha de punha de areia. É verdade. É a verdadeira ilha do Pontal. Pontal do Sul, né? É. Ah, a gente tá no Pontal do Sul, né? É. Pontal do Sul é aí, pô. Pô, que filho, mano. Pontal do Sul. Daqui a pouco cê vê a barra. Eu tô ligado, mano. Pontal do Sul. Quem é, Red? Tá aí rasgando lá. Ó. Careca. Ó, ó. Rapaz, velho. Fudeu o pé aí. Porra. Cê é doido, mano? Eu tô picado ali agora e vinha assim.